Oi gente, eu sou a Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas, e eu vim gravar uma tag hoje. A tag escolhida foi 5 livros para ler até o fim do mundo. Bom, eu não creio muito no fim do mundo, então escolhi 5 livros para ler até o fim de 2012. Isso me dá mais 10 dias para ler, é ótimo. Quantos livros eu leio 10 dias? 10? 5? Enfim, eu sou linda, roubei também, escolhi 6, ou 7, talvez 8. É, para começar, Conselho de Amigas da Silva Bambinha, lançado pela editora Novo Conceito. Todo mundo critica esse livro, não sei porquê, mas ele é um tipo de leitura meio idiota, do livro que o povo fala. E eu gosto dessas coisas meio idiota. Lá no fundo eu acho que eu sou meio idiota, então é escrito para a minha cara. Essa capa é diva, essa sinopse é bem divertida, então Conselho de Amigas vai para a minha lista de livros para ler até o fim de 2012. Daí entra também o Pirapato do Chico Anis, eu adorei o Chico Anis, eu adorei a escrita do Chico Anis, e tipo, ele é autografado para mim, e eu amo o Chico Anis, gente, declaração de amor total. Ele é muito atencioso, ele é um fofo. E eu necessito ler Pirapato, porque todas as resenhas que eu vi desse livro foram muito legais, e foi o primeiro livro que ele escreveu. Sei lá, eu preciso ler Pirapato, porque eu preciso ler Pirapato. Nossa, que terrível. Daí eu preciso ler... Nossa, eu preciso ler tudo, vocês já perceberam a minha peça? Enfim. Eu quero ler As Brumas de Ávola, pelo menos o primeiro, A Senhora da Magia. Aí eu continuo com os outros janeiros, tá? Porque todo mundo fala bem desse livro. Quando eu comprei, tipo, foi uma febre, eu leio As Brumas de Ávola, porque é muito bom. Eu falei, então tá bom. Eu vou ler As Brumas de Ávola, porque é muito bom. É o que me dizem. Esse sinopse é bem legal. Eu gosto dessas coisas assim, mais de... É, mitologia e tal. Não sei se é mitologia escrita, mas... Não sei se classifica uma mitologia. Mas é um livro que eu quero ler. Eu achei as sinopse interessantes e eu amei a capa. E eu quero ler pelo menos o primeiro até o fim do ano. Espero que eu consiga. Daí vem a Sofie Kinsella, o Menina de 20. Eu vi no... A Ju Suti do Livros e Blá Blá Blá. Falou super bem dele. Então eu comprei. Aí eu comprei no Submarino em promoção com quatro, né? Veio o Menina de 20, o Segredo de Emma Corrigan, Lembra de Missa, Motosuita Executiva do Live. Eu quero ler pelo menos um deles até o fim do ano. Se não for Menina de 20, que foi uma indicação da Ju, eu quero ler O Segredo de Emma Corrigan, que pelo que me falaram, é o melhor livro da Sofie Kinsella. Então, eu estou entre eles dois. Deixem nos comentários qual vocês preferem que eu leia. Daí, eu quero ler algo da Agatha Christie. Como todos os livros que eu peguei são tipo gigantes, eu peguei esse pequenininho. Os Elefantes não esquecem, ele é lançado pela editora Agir. Ah, esqueci de falar, os dados do seu fim são pela galera, tá? Galera Record. E eu comprei o box, o segundo box da Agatha Christie, que vem Os Elefantes não esquecem, Assassinato do Meco e Treze Amesa, escolhi Os Elefantes não esquecem, porque me falaram que é bem legal, assinar pra ser legal. Nossa, eu amei essas capas, velho. É muito foda. Falava. Daí, eu preciso terminar de ler Tabuleiro do Vancurti, porque a história é diva. Absolutamente. Tá adorando esse negócio mesmo, de modo que fica futacou. Gente, que pobre. Tabuleiro. Qual é sua melhor jogada? Nossa, eu amo isso. Ele é uma coisa policial, estilo, deixa eu pensar, se é açai, ou Law and Order. Nossa, eu assisto essas coisas, gente, acho muito massa. House. Acho que é de todo mundo, vamos falar de séries. É House que é o legal, né? Enfim. Tabuleiro, ele fala de suicídio, fala de assassinato, homem albino, muitos detalhes, muita coisa. Eu tô na página 63 há dois meses, porque essas letras pequenas, essa folha branca, me matam. Mas, eu prometo que terminar de ler um dia, e qualquer um desses daqui, depois, eu vou pegar Tabuleiro, porque eu preciso ler Tabuleiro. É uma necessidade, sim. Daí, eu vou ganhar dia 15, não tenho ainda, né, mas, eu vou ganhar dia 15, o A Esperança do, da trilogia de jogos vorazes. E eu só li em PDF, e não foi o PDF original, foi o PDF traduzido do outro livro, que não é a capital, é o capital. Entenderam? Então, eu preciso ler a Esperança pra resenhar pra vocês. E é isso. Oito livros, eu fui lá, sete. Sou uma matemática. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.